Fala aí galera, Marcelo Triquilha, Beleza com Capa, mais um dia abençoado de surf. Bora surfar então, já é. É o surf, bro. Tamo junto. Mais ondinha, o mar tá meio mexido. Partiu. Ufa! Água tá quente. Tá quente mesmo. Arrasa, arrasa. Arrasa, arrasa. Arrasa, arrasa. Arrasa, arrasa. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 É isso, botar a camisinha lá Vamos aqui Tchau É isso Bolinha, bateu um futebolzinho Tudo no esquema, partiu Deixa eu ajeitar aqui Bom, é isso galera Marcelo Triquilha com o cá Partiu Partiu, banho Fala aí galera Tamo junto aí Mais um dia abençoado de surf Agora vamos Partiu casa Valeu galera, tamo junto aí Muito obrigado aí por ter assistido o vídeo Até a próxima aí Marcelo Triquilha, beleza? Com o cá Tamo junto